10 coisas que você não sabia que dava pra fazer no YouTube. 1. Na aba de inscrições você pode escolher outro tipo de visualização. O comum, com mais informações sobre cada vídeo, ou clicando no canto superior direito nesse ícone, você tem a visualização compacta de mais vídeos e menos informações. 2. Clicar nas visualizações na página do seu canal te leva direto pro Analytics. 3. Clicar nas visualizações de um vídeo no gerenciador de vídeos te leva direto pro Analytics desse mesmo vídeo. 4. Se você tem muitos vídeos e demora muito pra achá-los em seu próprio canal, use a ferramenta Pesquisar, digitando o título ou as tags, ou abrindo as configurações avançadas para uma busca mais específica. 5. Existem teclas que vão facilitar a sua vida quando você estiver assistindo um vídeo. K, pausa. L, adianta 10 segundos. E J, volta 10 segundos. E vale lembrar que se você usa seu celular pra assistir vídeos, se você clicar duas vezes na direita de um vídeo ou na esquerda, ele também adianta ou retrocede 10 segundos. 6. Se você clicar com o botão direito sobre um vídeo e selecionar Estatísticas para Nerds, tem vários dados interessantes que eu não faço ideia do que são. O que foi? Tem nerd que manja, ué. 7. Tá na dúvida se uma música tem ou não direitos autorais? No seu estudo de criação, clique em Criar e depois em Políticas de Músicas. Daí basta digitar o nome da música ou cantor, e quando aparecer você clica em cima, que ele vai te dar as informações do que acontece se você usar esse material. 8. Mude seu Analytics e veja seus ganhos em reais ao invés de dólares. Abra o seu Analytics, clique na engrenagem lá em cima e depois em Moeda procure por BRL, Real Brasileiro. Mas entenda, você só vai ver os seus ganhos em reais. Os pagamentos e transações continuam em dólar. 9. Quando você vai enviar um vídeo pelo PC, não precisa procurar o vídeo dentro das suas pastas. Você pode simplesmente arrastar. É, eu sei que essa não é uma dica muito escondida, né? Tá escrito bem no meio da tela. 10. Quando você envia um vídeo pro YouTube, primeiro ele carrega até 100% e depois ele começa a carregar novamente porque o vídeo está sendo processado. E quando o vídeo começa a ser processado, você não precisa mais ficar com essa tela aberta. Pode fechar o seu navegador ou ir fazer outras coisas sem se preocupar. Se você não conhecia alguma dessas manhas do YouTube, deixa seu like aqui embaixo e se eu esqueci de alguma, me conta aqui embaixo e quem sabe não tem outro vídeo com dicas pra você utilizar melhor o YouTube. Tchau!